Atenção e cuidado para o corte preciso do couro, habilidade na costura, a mão e o jeito certo para transformar uma peça de couro legítimo em objetos. Há cerca de dois anos, a dedicação dele é toda para a produção. Antes, foram 15 anos trabalhando na área do audiovisual. O que era a renda principal, agora virou hobby. Há 14 anos que eu já estava na área, estava um pouco cansado e no momento, conversando com a minha esposa, a gente falou, por que não vender roupas? Vender roupas eu não consigo, não tenho o jeito para vender roupas não. E outra, tem amigos que tem lojas, então vou concorrer com eles. De repente, por que não fazer a própria marca e ao invés de ser concorrente desses amigos, a gente oferece para eles os nossos produtos. E foi quando a gente começou com o vestuário. A decisão de largar a profissão de uma vida não foi fácil. Contou com o apoio da família. A esposa fechou o salão de beleza e começou a trabalhar com ele. Assim, a empresa se estabilizou no mercado. Mas por um longo tempo, foi necessário trabalhar nos dois locais. Bem no início da pandemia, em março, a gente começou em um projeto do Sebrae, que ajudou muito as FW. A gente costuma falar que foi um divisor de águas para a empresa. Em plena pandemia, um monte de empresas fechando, gente sendo mandada embora, aquela loucura toda e a gente crescendo. Nos últimos anos, foram realizadas várias pesquisas para entender o mercado de trabalho no Brasil. Pelo menos 50% dos trabalhadores estão insatisfeitos ou infelizes com a cadeira que ocupam na empresa. Às vezes, para resolver isso, é fácil apenas trocar de cargo ou firma. Mas em alguns casos, é necessário fazer uma reestruturação na carreira. Às vezes, as pessoas têm uma paixão, têm uma vontade e começam em outro trabalho por questão de dinheiro, por questão que precisa pagar a conta mesmo. E também valores. Às vezes, os valores da empresa não estão alinhados com os nossos valores pessoais. Então, por isso que é muito importante o autoconhecimento. A gente parar, conhecer, conhecer um pouquinho dos nossos valores. Entender se, de fato, a minha satisfação é com a minha empresa ou se é com a minha carreira. Para mudar de carreira profissional, é preciso ter um planejamento, se especializar e pensar a longo prazo. Além disso, conhecer bem o novo ramo é fundamental. Se for ter que fazer algum curso, dá uma olhada na grade curricular do curso, vê se é aquilo mesmo que você quer. Tenha esse tempinho para namoro. Depois, tem que fazer uma reserva financeira, no mínimo de seis meses, para a pessoa conseguir se manter. E, se possível, trabalhar nas duas profissões ao mesmo tempo. Se a empresa que ela trabalha atualmente permitir... Independente do objetivo, seja uma reestruturação profissional, uma mudança radical na carreira, é importante ter disciplina, determinação e foco. Não é fácil, com certeza não é fácil, tem que correr atrás, vai ter muitos obstáculos, com certeza, mas corre atrás que você consegue. A gente costuma falar que a distância entre o sonho e a conquista é a atitude. Vai ter clareza do que ela quer fazer, qual caminho que ela quer seguir. Aí, a partir do momento que ela tem clareza, vai olhar os cursos que ela precisa fazer, o que ela precisa fazer para exercer aquela profissão que ela quer, conhecer o profissional da área e depois se planejar para isso, ter estratégia. Em tudo que a gente vai fazer hoje na vida, a gente precisa ter estratégia.